Música Estamos de volta e vamos para o interior do estado. Lá em Parintins, professores da rede municipal realizam na sexta-feira uma manifestação contra a Secretaria de Educação. O repórter Itadeu de Souza traz os detalhes pra gente. Bom dia Vito, bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo, bom dia Manaus. Vito, na próxima sexta-feira terá aqui em Parintins a primeira manifestação dos professores da rede municipal de ensino. Os professores vão aguardar o chamado da Secretaria de Educação do município para reunião com o prefeito Frank Vigacia, que retorna hoje de Manaus, acampados na Praça da Liberdade no centro de Parintins. A reunião está marcada para sexta-feira, só que no ofício enviado pelo secretário João Costa, o mesmo não informa a hora e nem o local. Daí, a manifestação dos professores. A pauta é extensa, mas o principal assunto é a sobra do dinheiro do Fundeb. O que nós estamos dizendo é o seguinte, dos 60%, os professores SPs, por exemplo, eles não receberam o salário integral, eles receberam o salário parcial. Então, de salário tem sobras. Houve também uma redução no salário, na gratificação de gestores e coordenadores pedagógicos das escolas, desde mais ou menos de outubro ou novembro. Então, tem sobras, isso aí é sobra, é excedente. Por quê? Porque essa folha não foi paga completa. Como é que ultrapassou os 60? Se ultrapassou, cadê a folha de pagamento que nós pedimos em ofício e já não é a primeira nem a segunda vez. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. Olha só, durante o mês de janeiro, as unidades de saúde da prefeitura vão promover oficinas voltadas à saúde mental. A programação faz parte do janeiro branco. Everton Matos tem 23 anos e era usuário de drogas. Ele procurou o centro de assistência psicológica há três meses e faz tratamento. E já comemora bons resultados. Diante das dificuldades, hoje eu consigo entender uma pessoa. Antigamente eu não entendia uma pessoa, mas hoje eu entendo ela, porque ela tem a mesma dificuldade que a minha. Durante todo o mês de janeiro serão oferecidas oficinas terapêuticas para pessoas com algum tipo de problema mental. As atividades vão ocorrer em todas as unidades básicas de saúde da prefeitura e também nos centros de assistência psicológica, os CAPES. Atividade física, de artesanato, de fala, que a gente chama de grupos terapêuticos, de práticas complementares como auriculoterapia, relaxamento. Então, essas são atividades terapêuticas. Entre as atividades, os participantes interagem na oficina de terapia corporal. Qualidade de vida, melhora a saúde, que é o que a gente está até promovendo agora, né? Que é a campanha do Janeiro Branco. Quem cuida da mente, com certeza cuida da vida. Os CAPES atendem hoje mais de 4 mil pessoas em Manaus. Bom lembrar que neste mês ocorre também a campanha Janeiro Roxo, que conscientiza as pessoas sobre os riscos da ranceníase. Agora, vamos falar de futebol. O Campeonato Amazonense começa no próximo dia 2 de fevereiro. São 105 anos de tradição. Uma história que até hoje sofre com altos e baixos. Já se vão 105 anos desde o primeiro Campeonato Amazonense de futebol. Da época dos ingleses, só dois clubes resistiram ao tempo. Rio Negro e Nacional. O Leão da Vila é o recordista de títulos. São 43 campeonatos conquistados. Tantas vitórias faz do Nacional o time a ser batido no Campeonato Amazonense. Para esse ano, o time Nacionalino apostou em Aderbaulana, treinador mais experiente do Amazonas. Para ele, que acumula 13 campeonatos como campeão amazonense, o futebol local precisa urgentemente mudar. O que falta para a gente é gestão, estrutura, né? Porque quando a gente estava no mesmo patamar de todas as equipes do Brasil, dentro da estrutura, a gente sempre conseguiu se equilibrar. Mas quando a estrutura dos outros aumentaram, cresceram, nós ficamos para trás. Mesmo a opinião tem o melhor goleiro do Campeonato Amazonense. Jonathan, que é bicampeão estadual pelo Manaus, joga no profissional há 10 anos. Ao longo desse tempo, o baresão pouco evoluiu. Mas ele tem esperança. Desde quando eu iniciei, não teve muita evolução, né? Para falar a verdade. Mas agora, de 2017 para cá, com o Manaus no auge, eu estou vendo que o futebol amazonense está querendo crescer, né? E eu espero ajudar de alguma maneira, né? Não só eu, como os meus companheiros aqui do Manaus, a ajudar o futebol amazonense a ser novamente grande, né? Para o baresão deste ano, a Federação Amazonense acredita em renovação. A competição da vaga à Copa do Brasil, Copa Verde e Série D de 2020. A minha expectativa para o Campeonato Amazonense de 2019 é a melhor possível. Eu acho que esse ano, muita coisa está mudando nos clubes. Aquilo que eu falei ainda há pouco, né? Os dirigentes parecem que acordaram. Eles vão apostar mais. Nós temos aí, esse ano, o torcedor não vai ver tantas figurinhas repetidas no nosso campeonato, como os em campeonatos anteriores. Se vai ou não ser diferente, o centésimo quinto baresão vem aí. Resta ao torcedor acreditar que esse ano, tudo vai ser de fato diferente. O primeiro jogo será entre Faixa e Iranduba, no dia 2 de fevereiro. Continuando no esporte, um atleta de apenas 15 anos tem se destacado no jiu-jitsu aqui em Manaus. O jovem já conquistou muitas medalhas, mas tem como principal oponente a falta de patrocínio para continuar nas competições. O sonho é de muitos, mas a realização é de poucos. Emerson Vasconcelos tem apenas 15 anos, mas já brilha no esporte que escolheu para a vida, o jiu-jitsu. Esse sempre foi meu sonho, desde pequeno. Sempre sonhei com isso e eu pude realizar, quando eu descobri, através de amigos que já treinavam aqui, que existia esse projeto social, com apoio da polícia militar. Ele mora nesta casa, na Compensa, Zona Oeste de Manaus, com a mãe, o padrasto e três irmãos. Em meio a tanta dificuldade, o jovem insiste no sonho de ser atleta profissional. E os primeiros passos já foram dados. Olha as medalhas que ele já conquistou. O Emerson é um atleta prodígio, que já vem de uma terceira ou quarta geração dos alunos que passaram por aqui. Tem bons resultados com um atleta campeão de algumas copas, alguns eventos principais. Ele está na categoria dele, ele é um dos caras que encabeçam a categoria. É um bom atleta, um ótimo aluno. Esta é a segunda casa de Emerson, o quartel da oitava Cicom. É nos fundos do complexo que ele treina com os amigos, gratuitamente a modalidade que escolheu. Além do projeto de luta, o Emerson também participa do Formando Cidadão, um outro programa da polícia militar responsável por tirar jovens e crianças da ociosidade. Aqui, eles aprendem a ser mais disciplinados e o resultado é refletido em casa com a família. Que dirá Dona Regiane, mãe do atleta. Mas a preocupação dela mesmo é financeira, pois a família não tem como custear os gastos em competições do atleta. A maior dificuldade dele, eu acho que é arrumar patrocinador, arranjar o kimono dele, que ele sempre, às vezes, pede de mim. Aí... Não pode dar. Não posso dar. Mesmo assim, o jovem não desiste. Ele tem uma rotina exaustiva. De manhã, eu venho para esse projeto aqui, Formando Cidadão, que é aqui no quartel mesmo. Aí, eu vou para a aula, já vou para casa, almoço, já vou direto para a aula. Chego da escola, venho para o treino, faço uma parte física aqui, treino à noite. E chego em casa exausto já para mim tomar banho, comer alguma coisa e dormir. Em meio a tantas dificuldades, o atleta insiste no sonho e já tem planos para o futuro, se o sucesso vir. Eu vou poder ajudar todo mundo lá em casa. Esse é o meu maior sonho, né? E é o que me inspira a cada luta e a cada treino, assim. E vou também demonstrar gratidão a esses policiais militares, aos professores aqui, que estão sempre me apoiando, meus colegas de treino. Todos eles. É isso aí, guerreiro. Não desista. Olha só, daqui a pouquinho, às 10h50 da manhã, tem o programa da Comunidade, ou agora, no comando dela, Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Olha ela aqui, ó. Bom dia, Márcia. Conta para a gente aí quais são os destaques do programa da Comunidade de hoje. Bom dia, Vitor Gouveia. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui as notícias do nosso Boletim em Tempo. É, 10h50, a gente tem um encontro já acertado, já marcado, já colocado aí na sua agenda com o nosso programa da Comunidade. E eu vou trazer para você, nas notícias de hoje, notícias de polícia, olha a sirene aí que o Ricardinho está colocando para a gente. Uma quadrilha fez uma família, seis pessoas da mesma família, de refém, lá na comunidade Valparaíso. Eram sete pessoas nessa quadrilha. Teve confronto com a polícia, troca de tiros, dois bandidos morreram na hora, quatro foram presos. Dentre esses quatro, um menor de idade foi apreendido e um foragido ainda é procurado pela polícia. Então foram sete envolvidos nesse crime. Graças a Deus a família está bem, não teve nenhum outro ferimento, a não ser o psicológico, né? A gente vai trazer para você também, o Vitor acabou de falar aí no Boletim sobre o Baresão, né? Conversando sobre futebol, aqui na programação aqui da TV em Tempo, dentro do Boletim. E a gente vai trazer para você que ontem o jogador, um jogador do Fast Club, o Rodrigo Reis de Souza, foi assassinado com três tiros na cabeça, no momento em que ele estava abrindo o bar do pai, onde ele trabalhava junto com a família. E infelizmente aí, dois homens chegaram em uma moto, atiraram contra ele. Rodrigo morreu na hora, obviamente, foram três tiros. Ele só tinha 19 anos. O Fast Club já emitiu uma nota dizendo que ele era muito talentoso, que tinha muita liderança, lamentando imensamente pela perda desse jogador do Fast Club. E a gente vai trazer os detalhes durante o nosso programa. E olha, uma outra notícia também, um sargento da polícia militar foi assaltado e agredido por quatro criminosos. Eles estavam em uma Kombi no Canaranas na tarde desta terça-feira. O bando já havia tomado um veículo de assalto quando abordaram o militar e roubaram a moto dele. Uma mulher envolvida nessa quadrilha aí já foi presa, inclusive foi apreendida, foi apresentada hoje cedo. Tudo isso e muito mais a gente vai trazer para você durante o nosso programa da Comunidade, às 10h50. Eu espero você e conto com a sua participação também pelos nossos telefones e pelo WhatsApp. Vitor Gouveia. Obrigado, Marcelo Asmar e bom programa para você. Muito obrigada, Vitor. E olha só, pessoal, o Boletim em Tempo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais, na página do Em Tempo no Facebook e também no YouTube. Ou então, segue a gente lá no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de matéria através do nosso WhatsApp. Anote aí o número 99207-0090. Um ótimo dia para você. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente volta a se encontrar amanhã, no mesmo horário, às 10h. Até lá. Até lá.